Pois é, estamos agora no fim do ano e a previsão é que em dezembro a política vai esquentar ainda mais, pelo menos em termos de partidos e oposição em situação. O PT vai começar suas inserções nacionais na televisão e no rádio. Também em dezembro é a vez do PSDB começar a fazer as suas projeções políticas para 2010. O PT quer Dilma Rousseff como candidato à presidência. O PSDB está ainda naquela de entre Aécio Neves e José Serra, não está definido ainda. Mas há uma certeza, os dois partidos vão aproveitar o horário da televisão para criticar um ao outro. Isso já começando a fazer uma marcação de terreno de ouro em 2010. Pelo lado do PSDB, claro e com certeza essa história do apagão recente vai estar no script. Mas o PT promete reagir. Se o PSDB vier bater no apagão deles, eles com certeza vão também puxar o apagão de José Serra, em São Paulo. Que foi no caso a obra do Rodo Anel. Três vigas despencando e atingindo feridos. Aí sim, PSDB e PT não poderão os dois, ninguém falar mal um do outro. O eleitorado vai esperar a briga mesmo em 2010.